Rapaziada, quero muito mostrar pra vocês o CSGO Run, é um site de Crash, se você não sabe o que é Crash, tem esse gráfico aí e ele vai subindo, multiplicando o que você apostou e você decide a hora que você vai parar. E no site tem uma opção de depósito em dinheiro e em skins, você pode chegar aqui, depositar tua skin e começar a apostar, super suave. E depois que você depositar, você vai na linha Exchange e vai escolher alguma skin do mercado pra você poder pegar e começar a apostar. Pegou a skin, seleciona ela e tenta sua sorte rapaziada. Também o site tem uma opção de auto-cashout, basicamente você escolheu o valor ali e o site vai tirar automático no valor que você escolheu. Então é isso, entra e confere, ele que vai estar aqui embaixo, tamo junto, um abraço e vamos pro vídeo. Rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai ver porque que o Mayern vai ser um dos melhores do mundo no CSGO, ou melhor, na minha opinião ele tem tudo pra ser o melhor do mundo no CSGO. E a gente vai ver isso aqui hoje rapaziada, óbvio que vai ter alguma jogada dele pra poder explicar melhor porque que eu acho isso. Mas antes de começar a falar sobre o Mayern aqui, eu queria ter uma conversa rápida com vocês, porque eu vi algumas pessoas comentando que queria que voltasse o formato antigo de vídeo, que era só um compilado de juntar clipe e foda-se, era só isso, porque eu não tava gostando de eu falando por cima. E mano, o formato de vídeo agora é esse rapaziada. E antigamente, quando eu fazia o formato antigo, eu não tinha vontade de postar vídeo mais rapaziada, porque quando começou a fazer esse compilado de clipe de CS, era três canais se não me engano, era eu, o Fábrica de Pratas e o AliArts, que começou a fazer esse bagulho no início. Óbvio que devia ter alguns outros canais, mas se não me engano quem começou a ter um pouquinho mais de visibilidade com o CS exclusivo, era eu, o Fábrica e o AliArts. E mano, de um tempo pra cá surgiu uma porrada de canal com o mesmo tipo de vídeo, que era compilado de clipe de CS basicamente. Surgiu uma porrada de canal. E mano, é muito chato você postar um vídeo que, em questão de um dia ou até menos, vai ter em centenas de canais diferentes. Só que tipo, eu vou fazer um vídeo da stream do Fallen e eu sei que, em questão de horas ou até menos, vai ter vários canais com o mesmo vídeo da stream do Fallen. Então é muito chato, eu não queria fazer mais isso, por isso que eu tentei fazer um bagulho diferente, mudar o formato, não era só o compilado de clipe, não era só juntar clipe e postar, que era um bagulho que eu não queria fazer mais. E eu até entendo, algumas pessoas reclamam, porque vocês estavam acostumados com o formato antigo, que era só juntar clipe e foda-se. Mas mano, eu tô muito feliz em estar fazendo esse formato novo e eu tô muito feliz que vocês estão gostando também. A maioria que tá acompanhando o canal agora tá gostando do conteúdo novo. Então se você quer o conteúdo antigo, mano, sinceramente não assiste porque não vai voltar. Eu não vou postar vídeo do formato antigo mais porque eu não quero, eu não tenho vontade. Então se você vai entrar no meu vídeo achando que vai ver só um compilado de clipe, mano, pode sair, mano, porque não vai ser assim, não é assim que vai acontecer daqui pra frente. Então quem gosta do conteúdo novo, muito obrigado, pode continuar que sempre vai estar aqui, sempre vai melhorar. Então muito obrigado por quem tá gostando, por quem tá acompanhando. É isso, tamo junto, vamos pro vídeo. Eu acho que vocês concordam que o Mayerne é o jogador mais esquilado do IBR em questão de mira. Ele é o que tem melhor mira naquele time. E mano, ele é novo, ele tem 17 anos e o que falta pra ele é experiência e um pouquinho de malícia. Eu vou levar em consideração aqui o que o Cody, que é um jogador experiente, já falou sobre o Broke. O Broke é um player da Phase, que é muito novo também e tem muita skill. Igual o Mayerne, na minha opinião o Mayerne é um pouquinho melhor que ele. Mas o Cody falou que o Broke é muito bom e o que falta pra ele é malícia e um pouquinho de experiência de jogo. O que é normal pro cara da idade dele. Então se a gente for levar isso em conta para o Mayerne, mano, o Mayerne tá num time que tem o Fallen, o Fê, o KNG e o Taco, rapaziada. O que não falta ali é coisa pra ele aprender, mano. E tem o Zeus, inclusive, colocando aí também o Zeus. E mano, o que o Mayerne tem de vida, o Fallen tem de CS, mano. Então dá pra perceber que, tipo, é questão de tempo pra ele aprender tudo que ele precisa pra se tornar um player ainda melhor. E agora eu vou mostrar pra vocês algumas jogadas que comprovam o ponto que o Mayerne tem muita mira. O que falta pra ele é um pouquinho de experiência, mas é o que eu disse, é só questão de tempo. Então dá pra ver algumas jogadas que vai comprovar que, mano, o maluco é muito esquilado. K&G vai dar cover com as little HP que ele ainda tem. Lembre-se, Mayerne ainda está alivado, mas na outra parte do mapa. E assim que ele não quer dar informação, ele vai esperar. K&G, a bait, e uma difícil posição. Ele está stuck para o jogo. Ferd, down, e agora é tudo para Mayerne. Mas eles ainda não sabem. E eles vão tapar essa bomba. Focando no rampa, ele pega os dois! Mayerne picking up a clutch! Ok, com a long B lurch! Alright, we've had a few... I never really had the fishes growing up. Me neither. Fishes. Fishes. Them fishes. Yeah, them chips and fishes. I did not. Pushing out, though, man. Look at this! Oh, the bravery! Wow! The transfer! Ele gets all three! Lines them up, knocks them down. Again, though, my sports have gotten so many bad CT starts here. Mike's not working for Trace right now on the couch. Oh, finally. Some time break. We'll see if we can get him switched on. It's okay. Oh, there we go. There we are. There we go. Come back, brother. I got you. Oh, no, it's getting kind of loud. I can't really hear you guys. So that's where you're, like, in the conversations, like, uh-huh. Mayerne wins these. Oh, does he, though? Oh, no, he doesn't win these. Yeah. He needed that kill. He had a shot at winning these. Oh! Those stairs. Rush is not watching the bomb site. Poison is slowly getting in a position to try and do so. As Rush looks up at the crossfire, spots out Taco, bursts through, takes him down. Mayerne, one versus three. Gets Poison, isolates at least one, 1v1. That bomb dropped in Sandwich, though. Ten seconds left to go. He spots out Rush, and he's going to try and force the peek in the end. Goes for the safe plant over at default. Actually fakes it. Gets the spray down on the kill, and up against Oboe. He's solo HP, 11 seconds. Mayerne going to just about get the bomb down. And a one versus one, which he can wholeheartedly win. Complexity on the edge of concession here. That's how he moves up. Mayerne stays put. Oboe needs to land this head. Mayerne just needs to land a good spray, a good connection to any sort of bullet. One will take him down at this stage. He's spotted him, though. Up on top of the firebox. It's Mayerne that finished. So, you can see that what doesn't have to do Mayerne is a mirror. That's what he has to do. And I think that MIBR will win some championship this year, guys. Because they have everything in question of player. Reclamaram that the team didn't have a race, they brought the KNG. Reclamaram that the team didn't have a mirror young, they brought the Mayerne. So, I think that nothing for the team in question of player. What's left is they change the tactics of their players. Because... It's what Coach said in the interview, man. The team parou in the tempo. So, they don't want to try something new. I feel like they're going to try something new. So, in my opinion, they have to try something new. Mudar as tactics. Ignorar 2017 in question of tactics. Because... Passed, man. It's been passed. The CS is different for a damn. In question of... The mode of game. So, in my opinion, the team has to change these things. That, in my opinion, it's going to change. Remember that it's my opinion. If you have a different opinion, leave it in the comments. That we'll discuss it. It's super suave. And, remember, I forgot to say that. I forgot to say that in the video. Remember that it's on the sort of a USP Orion. The link will be here. This is a USP that's appearing there. And, you know, you just have to do three entrances. You can follow me on Instagram, me on Twitter. And, you know, you can subscribe to my channel. Just so that you're going to be participating. But, that's it. With a good luck. And, I'll also show you some more of the game of Mayarn. Because, the guy is very skill. And, look what I've said. It's just a couple of things for him. For that, he's a fuck of a game of a game of Mayarn. I don't accept any criticism of him in any game of Mayarn. Because, he's my man of Mayarn. So, please don't critique him. But, that's it. Let's take a look at the last game of Mayarn. The bomb has been planted. Flash over. Fade through the smoke. Player in pit. Plotted and taken down. Mayarn pops a flash out. He's going to swing on it. Of course, his AWP back. And, they're just distracting him. There's a player up close, though. And, Fallen's caught off for it. Mayarn managing. He goes out for more. And, Cam falls. A fifth for Mimber. He can win it. Chaos. But, not finding it means MIBR can sit back. Wipe the sweat off their brow. And, feel pretty happy with how things have gone overall. Push comes up at the flash. Bang. No flash. But, I mean, it says it was Mayarn. I spray down to finish off those pistols. AWP shot not connecting. Man and Fallen. Completely blinded off the T's. Making their way up as Man gets boosted. Looking for the denial. Spot bolts at the edge of the smoke. Spray him down. Fallen looks on for his own spray. Cello. We're going to try and find a frag back. But, in the end, it doesn't happen. It's Yell with a 2K. Man with a 2K of his own. Winner of this fight. Wins the round for MIBR is the map. Add a 3K for him as well. And, man, we'll be able to secure it. 16-13. A bit of a comeback there. I need 2K back. Okay. Okay. So, his shader has to be high to see long distance. Yeah, it's shader and effect. Shader and effect. Okay. Effect detail. Very lost frames for that, so... Well, hopefully the PCs can handle it in your tournaments. Oh! In the tournaments they handle. Damn, man. Making sure this one's a quickie. I want to double his kills, pretty much. Yeah. That's just feeding him fracks. He needed these kills as well. Get the confidence back. We're going overtime. Probably. That's not a... So, this was a video, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. E a gameplay que tá passando de fundo é uma gameplay antiga. Eu acho que é de 2019. Setembro de 2019, se eu não me engano. Então, é um pouquinho antiga. E se você quiser ver ela completa, tá no meu canal secundário. O link vai tá aqui embaixo desse vídeo. Batei uma saudade porque nessa época eu jogava bem de Alp. E eu não jogo mais, então resolvi colocar ela aqui. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve e comenta o que você quiser. Ativa o sininho. Mas é isso. Tamo junto. Um abraço e tchau.